Hoje, dia 15 de dezembro de 2021, eu quero compartilhar com você algo que não tem nada a ver com rosa, nada a ver, um sentimento meu de dor, mas que nos últimos dois anos, muitas pessoas passaram por isso. E hoje eu quis fazer algo para homenagear também o nome do meu pai. Dia 15 de 12 de 1948, nascia aqui em Santa Catarina, lá por perto do Rio do Rastro, por aquela região ali, um menino que depois dado o nome de Wilson, de uma família de Felizar do Alves, então o nome dele, Wilson Felizar do Alves, que daí, indo para o Paraná, conheceu minha mãe e construiu a sua família, onde eu sou o filho mais velho de seis irmãos. Um homem que foi exemplar na vida toda, analfabeto, não estudou, só trabalhou na vida dele, conseguiu educar os seis filhos, todos trabalham, todos honestos, trabalhadores. Mas como em toda a história da nossa, existe o início, o meio e o fim para todos nós. Meu pai contraiu uma doença, veio a falecer por causa dessa doença. 15 de 12 de 1948, 3 de 3 de 2021, ele veio a falecer. Coincidência, mas esse ano, em 3 de março, no ano, 51 anos atrás, no dia e no mês que eu fiz aniversário, que eu estava fazendo 51 anos, o meu pai descansou, o sono eterno que a Bíblia fala. E foi feito a cerimônia e cremado. E nessa cremação, eu fiquei com a urna, eu fiquei com a urna dele e prometi a ele que eu iria conseguir uma oliveira para estar na data de hoje, colocando a cinza dele, que seria o pó, voltando para a terra. Assim como também diz a Bíblia, nós fomos feitos do pó e ao pó voltaremos. Eu não consegui encontrar uma oliveira na nossa cidade, busquei em todas as floriculturas e eu não consegui. Mas eu encontrei essa árvore, conhecida na Ásia como a árvore da vida. Uma planta muito boa para aumentar a imunidade, as folhas, é comestível para aumentar a imunidade e ajudar no tratamento de muitas doenças. Eu tenho algumas palavras para falar. Não pude, no dia que ele veio a falecer, eu não pude chorar. Não consegui. Eu consegui mais tarde. Não sei se foi a promessa no leito de morte que eu disse a ele que cuidaria dos meus irmãos e cuidaria da minha mãe. Que era uma coisa que ele tinha pedido para mim três, quatro dias antes sobre isso. Mas isso que eu estou compartilhando com você, nos últimos dois anos, 2020, 2021, morreu muito. Tivemos muitas perdas, muito sofrimento. Além das doenças que acarretam o mundo, também essa pandemia que ceifou muitas vidas, deixou muitos órfãos pelo mundo. E eu estou aqui com a urna para colocar, como eu tinha prometido para ele. Wilson Canizardo Alves. No dia de hoje, estaria fazendo 73 anos. Assim como a história de todas as pessoas que passaram por essa terra se foram. Mas eu quero ler. Eu tenho a lista de hoje. Quero ler algo para vocês. Por causa do meu sentimento, da minha dor, das lembranças boas. E nós temos que pensar nas lembranças boas. Porque a morte, a Bíblia nos fala, que é um sono profundo. O que nós temos que lutar enquanto estamos vivos, é que nós estejamos na memória do Criador. Na memória de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que a vida é uma escola. E eu acho que essa frase é verdadeira. Porque há muitas coisas que não dá para aprender. Num curso ou lendo um livro. Mas somente quando vivemos na pele. Saber lidar com a perda, com o luto ou com a saudade. É uma dessas situações que só a vida ensina. Não existe um treinamento capaz de te ensinar como superar o fim de um relacionamento. Ou a perda de um ente querido. Nós só aprendemos a lidar com essa coisa quando passamos por elas. Porém, com o auxílio da palavra de Deus, do Criador. Da experiência de pessoas sábias, podemos aprender algumas lições que podem nos ajudar a lidar com esses sentimentos. Principalmente, eu me apeguei na leitura do Criador. E também de pessoas sábias que estão me ensinando a entender a vida. Cada situação é única. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Algumas superam mais rápido, outras demoram mais. Mas isso não quer dizer que seja fraqueza ou falta de fé. A Bíblia ensina, em Provérbios 14, que cada coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 14, 10. Infelizmente, vivemos numa época em que as pessoas acham que o normal é estar sempre feito de bem o tempo todo. Por isso, quando alguém sofre, qualquer tipo de perda ou outros dizem que ela precisa superar aquilo o mais rápido possível. E é claro que a sua vida não pode mesmo ficar travada numa situação triste. Mas superar o momento não significa fazer de conta que não acontece. A Bíblia diz que há um tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Nós temos o costume de dizer, não chore, enquanto deveríamos dizer para as pessoas que passam pelo luto, que elas deviam chorar, podem chorar, para aliviar. Devemos entender que, independente do tempo que dure um sentimento de perda, ele vai acalmando com o tempo. E sempre depois da tempestade, vem acalmar-lhe. Respeite o seu momento e o tempo que outras pessoas, que nós devemos respeitar. Saiba que o sofrimento faz parte. A saudade, às vezes, parece insuportável. Mas se você estiver com Cristo, você irá superar tudo isso que hoje te causa dor e te impede de enxergar o futuro à sua frente. Jesus disse para nós, e Jesus disse para nós, não se preocuparmos para o dia de amanhã. Então, nesse momento de sofrimento, entreguemos a nossa vida na mão dele. Na Bíblia, temos a promessa maravilhosa de que um dia nunca mais iremos chorar. A Bíblia nos diz que nunca mais iremos chorar, porque haverá um novo mundo, uma nova terra, e o nosso planeta será restaurado. Não haverá perda nem separação, tudo será perfeito. E mais, todos os relacionamentos durarão para sempre. A Bíblia fala, em Apocalipse 21, 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. A importância de você ter fé nesse momento de perda de cor, e acreditar assim como eu busquei. Agora vocês vão estar acompanhando, colocando, como eu tinha prometido para ele, as cinzas. Aqui, como são cinzas, eu não posso jogar muito no pé da planta. Porque além dela, ela pode também. Mas eu já ajeitei aqui, de uma maneira que eu vou jogar do lado do vaso, e depois eu cubro de terra. Lembro todos os dias, vocês não tem ideia, que o nosso cantinho da roça nasceu, depois que eu tinha convidado ele, para ele superar a doença, e cuidar do nosso cantinho da roça. Para ele interter, para uma pessoa que vem à roça, ele ter alguma coisa para fazer, cuidar dos bichos, tratar os bichos, não pegar no pesado, mas sim tratar os bichos, nós orientarmos. Mas não conseguiu vencer a doença. Esteja na memória do Criador, e possa na ressurreição, ter a oportunidade de voltar. Eu sou o mais velho, como eu já disse, convivi mais tempo, é óbvio. Tendo mais velho, convivi mais tempo com meu pai. Tenho muitas lembranças boas dele. E é isso que você tem que guardar, do teu ente querido, quando tu perdeu. As lembranças, a saudade. E assim, cumpri a minha palavra, que eu tinha dito enquanto ele estava em vida. Eu iria colocar ele às sombras de uma oliveira, não consegui, mas da moringa. A árvore, conhecida como na Ásia, a árvore da... E também, cumprindo o texto, vemos do pó, e ao pó voltaremos. Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.